Eu vi hoje vários pronunciamentos aqui e um deles eu achei interessante porque foi citado aqui a nota da CNBB. A senadora que me antecedeu, baiana, quem tem muito carinho, falou sobre a nota da CNBB. Eu já li essa nota, tinha lido a outra e vi recentemente essa da Bahia também. Eu penso o seguinte, respeito muito a Igreja Católica, acho que a Igreja Católica talvez seja uma das instituições que mais faz ações sociais pelo mundo inteiro. Agora, eu tenho que dizer também, a CNBB brasileira é um reduto, um feudo dos que defendem a teologia da libertação. E com todo respeito, eu não concordo com boa parte das doutrinas que eles ali defendem. E por que isso? Porque como cristão, senador Helmano Ferre, eu sou totalmente seguidor e defensor da filosofia que Cristo deixou na Terra. Cristo não fez opção pelo pobre ou pelo rico. Cristo fez opção pelos homens, pelo ser humano, pela pessoa. Ele não saiu dividindo o mundo entre negros e brancos. Ele não saiu dividindo o mundo entre ricos e pobres, pelo contrário. Ele disse, vinde a mim, vinde a mim, todos vós que está descansados, e eu vos aliviarei. Enquanto todos pregavam a violência e as arengas políticas, ele pregava o amor. E certa vez foram perguntar sobre a questão tributária para ele. Se era lícito pagar imposto a César. E Cristo disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas eu vejo que em nome de Deus os homens se mutilam e se matam. Em nome de Deus as pessoas procuram fazer excepção de pessoas, rotular uns. O que eu ouço aqui nesse plenário ultimamente é que parece que é um pecado mortal a pessoa ser rica. Eu não sou rico, gostaria muito de ser, senador Elmano Ferreira. Mas não tenho nada contra quem fica rico. Aliás, pelo contrário. Gostaria que todos pudessem ser ricos. Se tem uma pessoa que tem horror, horror à pobreza, sou eu. Porque tive na minha família dois irmãos que morreram de fome lá no Nordeste. Não falo isso para que tenham dó de mim. Sou um vencedor, graças a Deus. Mas a pobreza é uma coisa ruim. E eu vejo os partidos e vejo certas notas, parece que querem multiplicar a pobreza. Querem. Fala com tanto romantismo da pobreza. Gente, não tem coisa pior do que a pobreza. Se tem uma coisa que o pobre quer, é ser rico. Então não vamos demonizar os ricos. Vamos fazer com que mais gente possa ficar rica. Mas eu sei que isso é usado por parte de algumas religiões, sabe para quê? Para juntar adeptos. E eu sei que essa não é a filosofia da Igreja Católica, não é dividindo o que a Igreja Católica usa. Mas são certas alas que querem fazer esse tipo de demagogia para poder arrebanhar fiéis. Mas tenho visto que o papel da Igreja Católica no mundo tem sido de fazer ações sociais. Mas uns preferem fazer política e política da pior espécie. Alguns perguntaram hoje aqui por que a pressa da PEC. Por que tanta pressa? Porque nós não temos tempo. Nós não temos tempo. Quebraram o Brasil. Quebraram o Brasil gastando. Gastando e gastando. E como eu disse hoje aqui. Parece que queriam inventar o moto contínuo. Keynes, quando defendia a política anticíclica, ele não estava defendendo o moto contínuo. Aquilo era para ser usado quase que numa emergência. Vários estabelecimentos comerciais têm aquelas luzes de emergência. Aquilo lá não tem geração própria. Chega um determinado momento, a bateria daquilo acaba e ela não serve mais. É preciso que a luz volte. As políticas anticíclicas, a política anticíclica também era assim. Era para uma questão emergencial para o Estado investir e a economia voltar a girar. Mas não. É defendido aqui como se gasto o tempo inteiro, interminável, fosse o motor que fizesse o Brasil andar. Nós estamos pagando agora. Está chegando a conta do cheque sem fundo que o presidente Lula e a presidente Dilma deu. Aliás, no governo da presidente Dilma já começou a acontecer isso. Então, essa cantilena aqui de que essa PEC prejudica os pobres e que só privilegia os ricos, primeiro que é uma falácia. Porque nunca os bancos ganharam tanto como no governo da presidente da República e não estou... da presidente Dilma. Eu não estou recriminando, banco abre para ganhar dinheiro. Eu me lembro de um filme de faroeste, se eu não me engano, era do John Ford, que dizia o seguinte, ele passa, tenta um empréstimo no banco, não consegue porque não tinha crédito. Aí ele falou, eu vou abrir um banco. E o companheiro de filme dele, o companheiro dele dizia o seguinte, mas o que é que precisa para abrir um banco? Ele disse, uma garrafa de café, um bocado de otário para poder depositar e tomar dinheiro emprestado. Bem, por que eu estou dizendo isso? É que banco vive de emprestar dinheiro. Banco vive disso. Se eu não quero pagar juros, se eu não quero ter dívida, eu não vou ao banco. É simples assim. Agora, ficam gritando que tem que diminuir o juros. É verdade, nós precisamos pagar menos juros. Mas para pagar menos juros, nós temos que começar a ir menos ao banco. Como é que eu não quero pagar juros, eu não quero... Eu quero pegar dinheiro emprestado, mas eu não quero pagar? Que história é essa? Não existe isso em lugar nenhum no mundo. Então, essa PEC, estão dizendo, olha, é para aponir os pobres e é durante 20 anos. Eu vou usar aqui as palavras do economista Ricardo Amorim, que disse não. É por 20 anos, porque é justamente para você diluir o que você tinha que fazer imediatamente. Os cortes tinham que ser feitos agora. Mas como não é possível isso, diluiu-se essa coisa toda em 20 anos. O Brasil está com 170 bilhões de rombo, além do que arrecada, aliás, além do teto da sua dívida. Ou seja, ele não está pagando juros, não está fazendo nada e, além disso, ainda deve 170 bilhões. Ainda gastou mais de 170 bilhões. Aí, eles dizem, a PEC pune os mais necessitados. Ricardo Amorim disse o seguinte, ao contrário, ela os protege. Ela não requer nenhum corte em nenhum gasto social e, ao reduzir as preocupações com a solvência do setor público brasileiro, colabora para o crescimento dos investimentos das empresas e a geração de empregos. Como o desemprego é mais alto exatamente entre os mais necessitados, eles serão os maiores beneficiados pela medida. Senador Almano Ferrer, V. Exª, é do Nordeste. Sabe que não tem coisa pior do que a pessoa não ter emprego. Principalmente no Nordeste, que as famílias são geralmente grandes, têm muitos filhos. Quando um pai perde o emprego, é uma tragédia na família. E aí, nós temos mais de 20 milhões de desempregados, prejudicados. Nós precisamos fazer medidas justamente para voltar a ter emprego. Aí vem outra, de que a PEC vai cortar todos os gastos com a educação e com a saúde. A PEC não só não força o governo a cortar gasto nenhum, como ainda permite que os gastos totais cresçam de acordo com a inflação. A grande sacada da PEC é que, ao colaborar para a retomada da confiança no país, ela permite que o país volte a crescer, coisa que não acontece há três anos. E, com isso, a arrecadação de impostos cresça mais do que os gastos, o que faz com que o desequilíbrio entre os gastos e as receitas do governo diminua ao longo do tempo. Isso é necessário porque, neste ano, o governo federal gastará 170 bilhões a mais do que arrecadará, excluindo gastos com juros, com juros da dívida. O prazo de 20 anos da PEC é sinal de leniência, não de dureza. O ideal seria que as contas públicas fossem reequilibradas já, como eu disse, com um corte de gastos público de 170 bilhões. A PEC existe justamente para evitar efeitos traumáticos que esse tratamento de choque acarretaria em alguns setores da população. Outra coisa, a PEC não exige redução de gastos com saúde, senador Elmano Ferre. Aliás, a PEC não impede que os gastos com saúde, educação ou qualquer outro gasto dupliquem, tripliquem ou cresçam dez vezes ou mais ao longo desse período. Tudo o que ela exige é que os gastos totais do governo não cresçam mais do que a inflação. Na prática, ela força o governo a se aproximar um pouquinho da disciplina que toda a família tem de ter em casa, não gastar mais do que ganha. Sem a PEC, o governo não prioriza nem controla gastos. Ele aumenta seus gastos totais acima da inflação constantemente e passa a conta da população com cada vez mais e maiores impostos. Em resumo, a PEC é necessária para impedir que todos os brasileiros continuem sendo penalizados com impostos que não param de subir. Eles sobem aqui todo dia e dizem, esse governo usurpador, esse governo que assaltou o poder, esse governo perdulário, esse governo... Mas sabe o que é que eles defendem? Um cheque em branco para esse governo. É isso que eles fazem. Eu não consigo entender essa diáloga. Mas por que fazem essa confusão? Sem o menor compromisso com a lógica. Fazem porque não estão aqui para explicar. Estão para confundir. Falo isso entre parênteses para citar o nosso saudoso Chacrinha. Querem confundir. Porque na confusão do povo é fácil de repente causar uma desordem, um arrebanho. Eu vi agora uma senadora falar com extrema felicidade. Não escondi o sorriso ali sentada no banco dizendo que a instituição que eu fui ontem, hoje amanheceu invadida. Olha, eu acho isso um absurdo sem tamanho, porque não se pode dizer que é um fato a se comemorar. Estudantes que foram engodados invadiram a escola. E por que eu digo engodado? Porque esses mesmos que estão aqui defendendo, batendo contra a medida provisória do ensino, senadora Rosa de Freitas, do ensino, Acabei de ouvir aqui que essa medida provisória, ela tira a filosofia, a sociologia e tal, e criticando o fato de que essas disciplinas possam ser optativas. Eu já mostrei há poucos dias um vídeo aqui, em que a presidente Dilma, em 2014, ela dizia o seguinte, eu não tenho nada contra a filosofia ou sociologia. Mas eu só acho que um currículo com 12 matérias é muito para os alunos. Há presidente em campanha defendendo a reforma do ensino médio. Pois bem, agora como é outro governo que está propondo, insuflam as crianças para ir para dentro de escolas, para invadirem escolas, onde estão correndo risco. Morreu um no Paraná e acaba de acontecer uma tragédia, se eu não me engano, em Goiás, onde um conflito familiar, o pai não queria que o filho fosse, houve aquele conflito, o filho queria invadir a escola e acabou o pai matando o filho e suicidando. E onde começam essas coisas, senadora Rosa de Freire? Começa aqui, os formadores de opinião, que começam sabedores do que são. E já que citaram a religião hoje, esse era o tipo de gente que Cristo mais criticava, os chamados fariseus, os chamados escribas e fariseus, porque eles conheciam, mas insuflavam, enganavam os outros. É aquele tipo de gente que não pode ver um argueiro no olho do irmão, que já aponta, mas não tira a trave que está no olho. É assim que essas pessoas têm se comportado aqui. Hoje fizeram um escândalo com esse negócio que aconteceu no governo. Há poucos dias aqui acontecia de prenderem ministros, não falavam nada, mas agora é draconiano com os outros. E geralmente têm se comportado assim, draconiano com os outros e lenientes com os seus. Eu já disse, eu não tenho compromisso com o erro. Mas eu não posso ficar quieto de ver as pessoas sendo enganadas, os alunos, os brasileiros sendo colocados contra medidas que busca justamente achar um caminho para essa dificuldade. Senador Cristóvão, pediu a parte. Senador, só para dizer da satisfação de vê-lo aqui defendendo essa medida do piso. Porque é tão óbvio que um país como uma família precisa definir um teto dos seus gastos conforme a sua renda. No caso do governo, no caso do país, a renda é a arrecadação. É tão óbvio que a gente começa a se perguntar por que se fica contra. Mas esse óbvio não está sendo bem explicado pelo governo. E o senhor tem sido um dos maiores porta-vozes aqui de defesa firme dessa medida. Senadora também, Rose, mas somos poucos. O presidente da República não está cumprindo o papel dele de grande defensor disso, senadora Rose. Ele tem que ser o explicador disso para o povo entender. Inclusive usando as imagens que são necessárias. Por exemplo, senadora Rose, um dia desse eu falei. Você não pode fazer uma parede com um tijolo e pegar esse mesmo tijolo e colocar em outra parede. Pode. É a mesma coisa de pegar um real e colocar num gasto e ir com esse mesmo real e comprar outra coisa. Salvo se pegar o tijolo, dissolver na água e fazer um tijolo bem ruimzinho e botar esses dois nas paredes. E as duas caem. Ou, como a elite brasileira, ao longo de décadas tem feito, pegar um real e colocar numa rubrica, depois colocar ele mesmo em outra rubrica, dividindo por dois e dizendo que metade vale por um. É a inflação, gente. Nós fomos enganados e enganamos por décadas dizendo que podia gastar mais do que arrecada fazendo a inflação. Vamos supor não mais um real, tem dois, mas quer gastar três. Como é que faz? Com dois igual a três. Três igual a dois é a inflação de 50%. É isso que a gente fez. Essa PEC, ela traz o óbvio. Se o Brasil tivesse isso há 50 anos, teríamos uma economia provavelmente menor, mais sólida. Provavelmente teríamos uma parede, não duas, mas com um tijolo firme, uma parede que não cairia. Construímos um edifício com tijolos que foram feitos sem a substância necessária para segurar a parede. Adobe. Hein? Aqueles tijolos de adobe. Aqueles tijolos de adobe. Essa é a economia brasileira hoje. Fizemos o edifício, mas sem os tijolos sólidos, sem uma moeda forte. E agora começou a cair. Começou a cair no Rio de Janeiro, que não paga as contas. Vai cair na Previdência, quando não pagaram os aposentados, a não ser que volte a inflação, porque a gente paga com dinheiro falso. Então, todo mundo fica contente quando recebe o dinheiro, até com aumento. Mas quando chega no mercado, descobre que não leva mais a mesma quantidade de mercadoria. Essa é a PEC da verdade. Sem verdade, não há nada que funcione bem por muito tempo. Dá para enganar o povo por pouco tempo, não por muito tempo. Então, nós precisamos fazer com que isso seja bem explicado. E hoje eu temo, meu caro senador, que o debate está sendo perdido nas ruas. Senador Raúl, vai ser ganho aqui, vamos aprovar, mas vamos perder lá fora se o povo não entender. E aí vamos esperar anos para que dê certo. Aí o povo se convence. Esse foi um erro que o Fernando Henrique cometeu, que o Lula cometeu, que o Demão cometeu, de colocar o rolo compressor para ganhar no plenário, sem se preocupar em ganhar na opinião pública. Não dá certo no longo prazo. É uma coisa da inflação. É uma vitória tênue, frágil. E essa vitória, para funcionar bem, é preciso que tenha um presidente que seja capaz de convencer. Ele tem que ter o carisma necessário, a linguagem certa, a presença constante ou pelo menos o ministro da Fazenda e credibilidade. E aí, meu caro senador, esse assunto do Jardel atrapalha muito, porque ameaça a credibilidade do governo. Ameaça, sim. Não vamos passar... De fato, você tem razão quando diz que o PT vinha aqui e não criticava os outros, agora critica o Jardel. Mas temos que criticar a permanência dele. Até porque esse é um recado para todos os milhares de funcionários públicos do Brasil puderem tentar usar da sua influência para tirar benefícios. O recado fica dado. O ministro pode. Se o ministro pode, como é que cada servidor público não pode também tentar influir na hora que quiser construir um prédio que tem um andar a mais do que a lei permite, e ele tenta influir usando o seu cargo. Vai-se passar um mau recado se isso não for punido como deve ser feito. Não podemos deixar que os exemplos ruins fiquem. E isso tem a ver com a PEC 55, mesmo que não queiram, porque, no fundo, no fundo, tudo é uma questão de credibilidade. E a credibilidade, quando ela é ameaçada aqui, ela chega no outro lado rapidamente. Então, a gente precisa explicar melhor aquilo que é o óbvio. Um tijolo só pode ser usado para fazer uma parede. Se fizer duas com um tijolo, as duas vão cair. Um real só pode ser usado para fazer uma compra. Comprar duas coisas com o mesmo real é estafar, é enganar, é mentir ao vendedor. Você dá um real, guarda, chega ali e dá o mesmo real outra vez. É o que a gente está querendo fazer se não tiver um teto. Finalmente, essa ideia de que vai tirar dinheiro da educação, de saúde. A PEC não diz que vai tirar dinheiro das Forças Armadas, nem das estradas, nem da educação, nem da saúde. Diz que tem um teto para tudo. Agora, a gente pode colocar mais aqui se tirar um pouquinho aqui. É isso que a gente tem que fazer. E isso é certo. Eu encontrei uns professores falando nisso. Vai tirar dinheiro da educação e a gente vai tirar e a gente vai ficar sem dinheiro. Eu digo, não. Vamos fazer uma luta para valer. Uma greve de fome de 2 milhões de pessoas nesse país por mais dinheiro para a educação, que eu duvido se não se põe mais dinheiro em educação. Ah, não. Mas assim não dá. A gente vai fazer uma greve. Greve não é mais sinônimo de luta. A gente tem que entender que houve um tempo no passado que greve era luta. Greve, e de nós, funcionários públicos, hoje, não é mais luta. Não são sinônimos. São coisas diferentes. Greve recebendo salário não é luta. Greve em setores que não ameaçam nada não é luta. E aí criticam o governo que não dá importância à educação e faz greve na educação. Um governo que não dá importância à educação não está ligando para a greve na educação. Ou não é verdade que o governo não dá importância à educação, ou não é verdade de que a greve é um instrumento de luta. Só vale instrumento de luta, de greve, contra quem dá importância à educação. Ao fazerem greve, estão respeitando o tema. Estão dizendo o tema é da importância à educação. Vamos incomodar-lhe, vamos parar as aulas. Uma contradição completa. E aí estamos nos perdendo no Brasil nesse diálogo de surdos e com discursos incompetentes. É pior do que diálogo de surdos, porque diálogo de surdos é que o outro não ouve. Mas nós estamos falando cada um errado e os outros não estão ouvindo. É mais grave ainda. E aí eu me lembro de uma conversa com o presidente Sarney há algum tempo atrás, dois anos atrás, quando nós não estávamos nem falando de impeachment, mas já tinha crise aí no ar. E ele disse essa crise é pequena. A crise séria virá daqui a 10, 15 anos. O Brasil vai se desagregar pela violência, pelo corporativismo, pela falta de partidos com ideologia e propostas, por uma juventude sem utopias. Nós não temos tendo vetores aglutinadores nesse país. E o momento parece que o Sarney errou no prazo. Parece que não vai precisar de 15 anos, não. Chegou antes. Parece que vai ser antes. Estamos no processo de desagregação pelo corporativismo, pela falta de utopias na juventude, pela falta de propostas dos partidos, pela falta de lógica no debate, pelo sectarismo. E isso é muito, muito grave, mais grave do que todo o resto. E eu comecei e concluo com a sua luta incansável na defesa de uma PEC que, na verdade, é a PEC do óbvio. Não se pode gastar mais do que se tem. aí alguns dizem, não, basta não pagar os juros. O Collor tentou não pagar quando fez o sequestro do dinheiro, ninguém ficou favorável. Quando não paga juros a um banco, esse banco não paga juros a quem tem conta de poupança lá. Alguém quer perder sua poupança? Não respeitar as regras bancárias é não respeitar as regras da caderneta de poupança nas regras todas dos empréstimos que cada um da gente contrai. Querem esquecer isso? Aí outro diz, a saída é aumentar a arrecadação. Tá bom, faz décadas que a gente tenta falar nisso e não faz. Vamos fazer agora. Mas o salário do funcionário, a gente vai dizer para ele, espera aí que quando a arrecadação crescer, a gente lhe paga. Vai aceitar? Não vai, claro. Não dá para esperar. Tem que ser já. E já é um prazo, como você diz, de 20 anos para não ser amanhã que seria impossível. Temos que cair na real. Temos que sair das ilusões, das fantasmagorias, das fantasias, das mentiras. E uma das maiores mentiras que a gente tem é a maneira como a gente faz orçamento colocando uma só cédula em dois gastos diferentes como se colocasse um tijolo em duas paredes. Não tem como um tijolo em duas paredes. Não tem como um dinheiro comprar duas coisas. Por isso, tem que ter um teto na hora de pagar a conta. Mas precisa ter um presidente que saiba explicar e convencer o povo disso. Porque convencer só a nós não vai segurar esse país. muito obrigado senador Cristóvão. Vossa excelência muito bem disse. O que precisa é de um debate intelectualmente honesto. E dito isso, senador, eu estou aqui com... Eu vou colocar esse vídeo aqui. Mas um currículo com 12 matérias não atrai um jovem. Então, nós temos primeiro ter uma reforma nos currículos. Eu vou repetir aqui. Tem nada contra filosofia e sociologia. Mas um currículo com 12 matérias não atrai um jovem. Então, nós temos primeiro ter uma reforma nos currículos. Na campanha de 2014, a presidente Dilma defendia aqui, como eu disse, ela disse eu não tenho nada contra filosofia e sociologia. Defendia e psilita essa reforma. Mas agora muda. E muda de acordo com o o discurso muda de acordo com uma biruta de aeroporto. Mas por quê? Porque está em jogo o Brasil? Não, o que está em jogo aqui não é o Brasil. O que está em jogo é um projeto de poder que eles não sabem como que foi para o mato. Jogaram no mato um projeto de poder. E, aliás, o Partido dos Trabalhadores, às vezes as pessoas pensam que eu tenho alguma coisa contra... Não, não tenho contra os partidos. Eu acho que os partidos devem existir. É importante... Agora, nós precisamos fazer esse contraponto e esses esclarecimentos porque eles são peritos em espalhar mentiras, espalhar o sectarismo, espalhar a divisão do país. Isso é muito ruim, nós temos que nos contrapor porque, para fazer agregação, nós precisamos justamente esclarecer as pessoas de que não é verdade esse discurso de que vai acabar desse terceiro, de que vai acabar, de que o salário vai ser congelado, que... Essa mentirada precisa ser esclarecida de que não vai... Esse terrorismo que estão fazendo. Então, de repente, a gente fica aqui parecendo que está no samba de uma nota só ou mesmo como se fosse um pingo d'água. Mas é que todo dia se repete, todo dia se repete. Eles se revezam aqui para dizer as mesmas coisas. Passaram 13 anos para construir o que quisessem. Tinha um capital eleitoral, tinha um capital político e não fizeram. E agora, de repente, começam a pregar o caos de que o Brasil vai acabar, de que nós teremos cortes em tudo. Não teremos cortes. Eu não posso chegar lá em casa se meu salário não dá e dizer, olha, eu cortei a Disney de vocês esse ano. Não posso falar para os filhos, eu estou cortando a Disney de vocês. Para aí, eu já não tinha dinheiro para isso. Como é que eu estou cortando algo que eu não tenho? Ah, estou cortando dinheiro da saúde e da educação. A presidente Dilma cortou 10 bilhões no ano passado. Cortou não, já não tinha aquele dinheiro. É que o orçamento era fictício. Ela já não tinha. Cortou 87% dos gastos sociais. Aí o senador Humberto veio aqui e disse, olha, estão tratando só do governo Dilma. É porque ele não para onde fazer comparação. Então, nós temos que mostrar o que eles fizeram e o que nós estamos propondo para poder consertar. O certo é que nós, esse Congresso, tem a responsabilidade agora, já termina, senhor presidente. Esse Congresso agora está com a responsabilidade, a partir do momento que nós voltamos no impeachment, de ajudar a ter uma saída para o Brasil. E no momento que se propõe, olha, vamos gastar agora só o que arrecada e o déficit vai ser diluído aí em 20 anos. De repente, eles se insurgem contra. E insurgem contra por quê? Insurgem contra porque é um discurso fácil dizer, defender a educação à saúde, defender os pobres, o tempo inteiro defendendo os pobres. Já dizia um pensador o seguinte, desconfie daqueles que querem ajudar os pobres, que falam o tempo inteiro em ajudar os pobres. Provavelmente, alguma coisa ele fará contra os pobres. Então, assim, desconfie do governo que só fala, que fala o tempo inteiro em ajudar os pobres. É mais ou menos assim. E foi isso que aconteceu. O tempo inteiro é os mais pobres, os mais pequenos, é os assentados. E aí eu posso falar dos assentados com muita propriedade porque meu Estado tem muitos assentamentos e não foi dado um título de terra sequer lá para esses assentados. Passaram o tempo comendo o pão que o diabo amassou nesse governo cujos assentados sempre foram usados como massa de manobra. Não ganharam título. Aliás, no apagado das luzes do governo que começou a receber alguns títulos. Então, o governo, o governo está tentando uma saída, estamos tentando aprovar as medidas que o país precisa, mas a responsabilidade com o Brasil é zero dessa gente. É zero dessa gente. E aí vem dizer que são perseguidos. Eu não vejo perseguição nenhuma. Eu já falei que eu não vou tratar da questão de Lula mais aqui porque a questão do Lula é um caso de polícia. Com certeza o Lula não vai passar o final de ano mais em casa. Até lá, nesses dois meses, com certeza, esses processos todos, esse negócio de delação, o Lula com certeza vai passar o final do ano já na cadeia. Então, isso é um problema de polícia, nós não vamos discutir. Eu entendo o desespero, mas nós não criamos isso. Muito obrigado, senhor presidente.